E aí, chegamos com mais um rolezinho neste fim de semana de abertura das Olimpíadas. Pois é, que a Pira Olímpica esteja convosco e que a sua cesta seja tão bonita quanto a de Hortência em Atlanta 1996. Daqui, torcemos para que o Betza Piazada se torne modalidade olímpica e seguimos para as nossas dicas culturais. Os destaques de hoje, olha só, a pernaense Dendiz Estóculos, orgulho das artes brasileiras, inaugura as celebrações do Dia da Ucrânia com espetáculo no Teatro da Reitoria. O Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba chega com aqueles quitutes que só tem na terra da Japona. E a mostra Corpo Meio Língua apresenta ações performáticas tão convidativas que farão até o cavalo Balubê de Huê repensar-se os refugios. Então, vamos nessa! Descendente de ucranianos e um dos principais nomes do Teatro Nacional, Dendiz Estóculos inaugura as comemorações do Dia da Ucrânia em Curitiba com a apresentação do espetáculo Abjeto Sujeito. Ficarei com o ovo! A dramaturga, atriz dançarina e encenadora é orgulho de irati, aliás, cujo prato típico é o borrego no rolete. Sabia dessa? Nem eu. Denise é o mundo inteiro. Ela foi a primeira atriz brasileira a se apresentar em Moscou, Pequim e na Ucrânia. Especializou-se em mímica, estudou na Califórnia, escreveu sete livros, é uma referência no palco e também fora dele. Diga-me qual a coisa mais importante do mundo. Resposta. Um ouro. Em Curitiba, Denise apresenta nesta sexta-feira um espetáculo baseado nos textos de Clarice Lispector, mas nos verdadeiros, viu? Não desses aí de internet. É uma espécie de recital retezado pelas cordas da tragédia e da comédia, como convém ao encontro de uma atriz de intensidade ímpar com uma escritora cuja linguagem é essencialmente dramática. Anote aí a apresentação nesta sextinha, às oito da noite, no Teatro da Reitoria. E o Dia da Ucrânia, aliás, segue em Curitiba neste fim de semana, em sábado e domingo no Museu Oscar Niemeyer, com artesanato, dança, música e aquelas iguarias saborosas. E olha só, um dos rolezinhos mais queridos dos curitibanos, fora andar de pedalinho no Barigui e dizer, pois é, quanto tempo, vamos marcar alguma coisa, né? Está de volta. É o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia 4 de agosto. Neste fim de semana, 16 estabelecimentos ali do Largo da Ordem e redondezas oferecem as CIPIPs típicos, como creme de batata e pinhão com bacon, sopa eslava com pinhão e creme de milho picante com bacon. Tudo com bacon. Haja Araucária, hein? E tem música também. O tradicional palco das ruínas recebe neste fim de semana, Janine Matias, West Ventura, Trio Quintina e grupos folclóricos. Destaque no Domingão ao Meio Dia, não perca essa, é a inspirada dupla Roberto e Carlos, que desde já está de parabéns. E olha só, há algum tempo o Curitiba vem se destacando como um polo para vanguardismos visuais e performáticos, algo que faria Duchamp pensar na função original do Mictor. Captei! Captei vossa mensagem! Não, brincadeira. Mas olha só, estreia nesta sexta-feira aqui em Curitiba o evento Corpo Meio Língua. É uma criação da Selvática Ações Artísticas, que promove ações dedicadas à arte performativa, com vídeos, residência artística, exposição e mais. A abertura, chamada Comida na Língua, é uma performance ativação que rola a partir das sete da noite. Elas receberão o público cozinhando em tempo real, em um momento de convivência e comunhão para comer, beber e falar sem formalidades. É tipo um zap de família em época de eleição. No sábado, há o show internacional da artista argentina Suzy Shock e a mostra segue ao longo de agosto, sempre na Alfaiataria Espaço de Arte, uma maravilha de lugar que fica ali na rua Riachuelo. Não perca todas essas dicas, aproveite o seu fim de semana com muito rolezinho. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!